Tem Fiat Destaque também, gente, são duas unidades, essa daqui é da Getúlio Vargas e olha só, as mesmas promoções que tem na Valdomiro Anselmo, tem na Getúlio Vargas também mas a gente vai mostrar carros diferentes, a gente fala de zero quilômetro, mas tem seminovos também pode trazer o seu usuário e dar como parte de pagamento, tem troca com troco realmente aqui é uma facilidade, olha só, estamos chegando perto do ponto meu câmera tá chegando perto do ponto, carro lindo, zero quilômetro de R$ 45.990 vai fazer quanto, Bruno? R$ 43.990 Quanto você tá dando desconto? R$ 2.000 de desconto Eu tô adorando, hein? E quanto de entrada eu posso dar nesse carro? R$ 17.900 com parcelinha de R$ 48 de R$ 7,69 Eu adorei, você gostou? Então olha, venha correndo aqui pra Fiat Destaque porque tem muitas promoções em zero quilômetro aqui com IPI reduzido e aceitando o seu usuário como parte de pagamento Agora você quer seminovos? Então não saia daí que nós vamos levar você pra seminovos agora Vamos lá pra seminovos? Vamos lá, com certeza Já chegamos aqui em seminovos e olha só de cara o que tem pra você, o único dono, hein? O Bruno tava me dizendo, esse é o Citroën C3 2012, é isso? Isso daí 2012 completo, automático, esse daí a gente tá com um excelente desconto de R$ 35.900 por R$ 31.990, carro único dono Nossa, único dono! Então olha, vai namorando porque são muitos seminovos aqui pra você escolher o seu, pode trazer o seu usuário da compra de pagamento tem troca com troco, tem uma excelente avaliação todos revisados com garantia e agora você quer IPVA grátis? Tem aí nesse Siena Fala um pouquinho desse Siena, Bruno Ó, esse Siena também, único dono também em 2011 esse carro já está com direção, vida e trava esse carro de R$ 26.900 por R$ 24.900 Olha só, são mais de 300 veículos seminovos no estoque então venha correndo aqui Fala o endereço pra gente, Bruno Fala sim, tem uma loja na Valdomir Anselmo 139 aqui no Jardim Marcondes Telefone 3955 4050 E tem outra loja também na Getúlio Vargas 2282 o número Jardim Califórnia Telefone 3955 4700 Velho, 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 velho Vem, eu te destaque, vem